Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É isso mesmo, você pega R$ 500 e paga só R$ 550 no cartão de crédito São empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes Não perca tempo, faça já o seu e venha direto à nossa unidade na rua Macílio Dias No centro da capital Aí você diz, é bem assim, Luiz, eu tô com preguiça, tá sol, tá muita chuva Você vai ligar pro número 98211-8709 E você que mora no interior tá se perguntando, Luiz, eu tô doido pra fazer o empréstimo, mas tá muito longe Você vai fazer pelo WhatsApp, é isso mesmo Pelo WhatsApp no número 99350-5931 Se quiser mais informações é só ligar para o nosso site no 0800-006-0043 Aqui você não perde, você só tem a ganhar Faça o seu empréstimo com as melhores taxas e sem burocracia E tenha o seu dinheiro, ó, na hora Aonde? Na Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus Você tá ligado comigo? Tá ligado comigo? Olha só, quero agradecer sua audiência Você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook Um beijo pro meu povo de ter fé Um beijo pra zona norte, sul, leste, oeste Todo mundo de Manaus, todo mundo do Amazonas Olha só, minha gente Agora eu tenho uma notícia que eu queria dar Ontem nós fomos aqui no programa do caso do advogado Que tentou entrar com entorpecentes Na cadeia Aí o que que aconteceu? A polícia descobriu O camarada foi ali, né? Teve que comparecer até a delegacia E esse aí, ó, esse camarada aqui, ó Gente fina pra caramba Olha só a gravata dele Gente boa Olha só, camarada Gente boa, minha gente Aí o que que acontece? Ele teve decretada a prisão preventiva, minha gente Teve aí decretada Cadê? Aqui, Ricardo, uma palmas Olha só a minha cara de felicidade Ele foi preso, meu povo Preso, prisão preventiva decretada Quem vai contar essa história aí É a Mariana Rocha na tela do Namira É isso mesmo O advogado Inler Maduro, de 28 anos Ele que é conhecido como alemão Foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas Isso porque ele tentou entrar aí no centro de detenção provisória masculino 2 O CDPM2, que fica lá na BR-174 Com 25 gramas de maconha Essa droga estava dentro de uma pomada, né? Dentro de um tubo de remédio Segundo o advogado, foram familiares de um dos detentos Que deram aí a ele essa pomada com drogas E ele disse que não sabia que havia essa maconha dentro da pomada O advogado foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia Na Zona Oeste de Manaus Onde prestou esclarecimentos Também passou por uma audiência de custódia E teve a prisão preventiva decretada Eu volto com você no estúdio É, meus amigos Aqui é programa ao vivo Eu estava ali no outro estúdio rapidinho Fazendo uma situação aí, olha só Deixa eu contar uma história pra você Pra mim Gente competente É gente que exerce aquilo que estudou certo? Correto, né? Só que esse camarada não estudou pra estar no estado onde ele está Ele estudou pra defender aí as pessoas de bem Pra defender pessoas que tem vários tipos de causas Mas que estão lutando por seus direitos E agora, ele não está nem na competência de se defender Porque ele estava lá na delegacia Tentando entrar no presídio Com entorpecentes no dia Primeiro, no dia que não era Não era No dia que não era Né? Que não era pra estar repassando ali situações E aí Olha a historinha que ele contou Eu não sabia Meu Deus Meu Deus, minha gente Quem que acredita na situação? Quem que acredita nessa situação? O camarada entrou Voltando, recapitulando Estava entrando na delegacia Com entorpecentes E vem dizer pra mim que não sabia? Você aí de casa Você acredita nessa história? Você acredita nessa história? Ele disse que não sabia E ainda pediu pro advogado dele Falar isso Que ele não sabia Só que agora ele está com a prisão preventiva decretada Meu amigo Acabou pra você Você conseguiu fazer com que uma classe Tivesse o nome sujo Classe essa que tem muito respeito aqui em Manaus Que a gente conhece muita gente correta Profissional Capacitado pra exercer aquilo que estudou Pra exercer Aí entra um camarada desse Que cai assim de paraquedas na situação Porque pra mim é um camarada que não sabe nada Nada do que estudou Pra cometer esse tipo de crime Ainda é filho de um policial civil E tem diversos vídeos aí circulando nas redes sociais Esbanjando dinheiro Jogando dinheiro pro alto Né? E pasmem Ele disse ainda em um vídeo Dizendo ó Isso aqui é fruto do meu trabalho Isso aqui é fruto do meu trabalho Não faço nada de errado não Só que tava Na verdade aprontando É o que acontece né Olha só O corpo de um homem foi encontrado No bairro Alfredo Nascimento Na zona norte de Manaus É mais um caso de violência Registrado na capital Desde 2007 O número de homicídios No Amazonas Tem dobrado A cada ano que passa Traz essa matéria pra mim Na tela do Namira Foram populares Foram populares que passavam pelo local Que avistaram o corpo jogado nesse garapé Na comunidade Raio de Sol Na zona norte de Manaus A vítima estava com um pano enrolado no pescoço As mãos amarradas E marcas de tiro na cabeça O homem foi identificado como Carlos Alexandre Melo De 23 anos Ele seria morador do bairro Fazendinha Segundo moradores que não quiseram gravar entrevista Por volta de 9 horas da noite desta última quarta-feira Eles chegaram a ouvir três disparos de arma de fogo Mas como no local está acontecendo o toque de recolher Eles ficaram com medo de sair de suas residências O local em que a vítima foi encontrada é de difícil acesso Porque fica em meio ao barro e à lama O que dificultou o trabalho da perícia A polícia civil investiga a motivação e autoria do crime Nesta semana foi divulgado o Atlas da Violência 2019 Segundo esse levantamento Em uma década O registro de homicídios no estado Dobrou a cada ano O número de mortes passou de 715 em 2007 Para 1674 em 2017 Uma variação de mais de 134% O Amazonas ocupa o 13º lugar entre os estados brasileiros Com as maiores taxas de homicídios de jovens São 80,5 a cada 100 mil habitantes Acima da média nacional Que é de 69,9 Aí gente, você vai dizer pra mim O camarada chega pra mim dizendo assim Luiz, a taxa diminuiu Tanto de homicídio quanto de assalto De crimes contra a mulher Crime contra idoso Crime contra criança Como é que a gente vai acreditar? Como é que a gente vai acreditar? Não tem condições, gente Olha só os números Esses são os números Reais do que está acontecendo no Amazonas Do que acontece em Manaus Do que acontece no interior É necessário uma atenção maior Sistema de segurança pública Precisa ser mais efetivo Em suas ações Não adianta Não adianta dizer que não Porque são os números que estão sendo mostrados aí Agora, a gente Como eu já falei A gente critica Quando tem que criticar Tem que bater palmas Quando tem alguma coisa Que realmente está acontecendo Prisões Gente indo parar atrás das grades Isso a gente aplaude também Mas vamos pelo menos Tornar real o que está acontecendo Vamos pelo menos Mostrar para o pai de família Que está perigoso Para ele não deixar o filho Continuar brincando na rua Sabendo que ele Está a ponto de ser assaltado A ponto de ser morto Vamos passar a verdade? É isso que a gente tem que fazer O pai de família Precisa saber o que está acontecendo Para não ter seu filho aí Ceifado precocemente Sabe? Não adianta a gente Fantasiar um número Que não é verdade A gente está sabendo Que o que está acontecendo na rua É diferente Agora olha só Você lembra aquele corpo esquartejado No bairro da Compensa Na última segunda? Pois é O IML conseguiu identificar E o nome do camarada É Gabriel dos Santos Martins De 18 anos A vítima foi encontrada Por volta das 7 horas da manhã E esquartejada Olha só minha gente Então a gente acompanhou Falamos para você E próximas as informações Que nós teríamos Nós iríamos transmitir aqui para você Olha só O camarada foi dividido Foi ticado Como diz aí o caboclo Foi ticado Todinho Lembrando Lembrando que essa vítima aí Pode ter sido Um acerto de contas Minha gente A polícia trabalha nessa linha De acerto de contas Primeiro Porque tinha a sigla De uma facção criminosa Segundo Porque foi em um dos bairros Onde essa facção criminosa Está instalada E terceiro Porque o histórico aí Já não era É Um bom histórico E se tratando desse tipo de crime Que se torna mais comum É um crime De execução Que é muito parecido Com os que acontecem Quando o camarada Está sendo aí Procurado por uma facção criminosa É por isso que a gente disse para você O camarada tinha 18 anos Ou seja Um ano atrás Ele era menor de idade Foi seduzido por esse Por esse karma Que cerca Manaus Né Que é O tráfico de drogas Que é a criminalidade E acabou sendo morto Aí eu digo para você Vale a pena Vale a pena Você entrar nessa vida Nessa vida do crime Nessa vida do tráfico Vale a pena Não vale Por isso a gente pede atenção Pai, mãe Estejam mais próximos Dos seus filhos Criem relacionamentos Com seus filhos Saibam com quem eles estão andando Saibam o que eles estão fazendo Com quem eles conversam Para que isso não aconteça E o choro de uma mãe Apareça em plena televisão É isso que nós não queremos Dá certo? Vamos para o próximo recado Moradores da invasão Cemitério dos Índios Na Zona Norte Enfrentaram momentos de terror Durante a ação De criminosos Tiroteio entre facções Deixou uma pessoa morta E dezenas de famílias Desesperadas Desesperadas Assustadas Muitas pessoas se mudaram Ainda Na madrugada Quer saber como é que foi isso? Pode ir aderir na tela do Namira Uma cena comum Durante a noite E madrugada Famílias inteiras Saindo apenas com a roupa do corpo E o pouco que podiam levar Das casas Assim foram as últimas horas Dos moradores Da invasão Cemitério dos Índios No Nova Cidade Zona Norte de Manaus Na principal rua de barro Da comunidade O corpo de um homem Marcelo da Silva Pereira De 25 anos Foi executado com mais de 10 tiros De pistola Os assassinos fugiram a pé De acordo com populares Um grupo de criminosos Foi de casa em casa A procura dos dois homens Que seriam alvos Aqui no cemitério dos índios Depois de localizá-los Eles andaram aqui Pela invasão Até chegar nesse ponto Um dos homens Foi baleado diversas vezes Já o segundo Conseguiu fugir A vítima que fugiu Ainda teve as costas Pichada com as iniciais De uma facção criminosa A mesma que marca As paredes Das casas da região O desespero do sobrevivente Foi tamanho Que nem o nome Rebelou à polícia O homem preferiu Desaparecer Em meio à multidão Enquanto familiares Aguardavam a remoção Do corpo Um novo tiroteio Foi ouvido na comunidade O pânico tomou conta De todos Nem a presença Da polícia Intimidou os criminosos Incursões Foram realizadas Às pressas Nas ruas escuras Da comunidade Apesar das buscas Nenhum suspeito Ou armamento Foi apreendido Enquanto isso Moradores Aterrorizados Preferiram passar A noite longe dali Este casal de idosos Fugia do tiroteio Com o pouco Que puderam levar No carro Está indo embora daqui Por quê? Nem sei lhe dizer Não sei lhe dizer Você está com medo? É Estão aterrorizados? Isso Sem segurança Deu para levar Alguma coisa ainda? Não Dá o corpo A perícia criminal chega Mais de 10 cápsulas E estojos de pistolas São achados No local do crime Para a polícia A execução Representa uma disputa Entre facções criminosas O reforço policial Não tranquilizou Os moradores Uma noite de sono perdida Em uma comunidade Que está à mercê Da criminalidade É isso que está ficando Pela coragem deles Queria agradecer também E olha só A polícia também Que permitiu que os nossos repórteres Estivessem lá Acompanhando toda essa situação E agora olha só Você é pai Você é mãe Fiquem-se mais nos seus filhos Para que isso não aconteça Porque se está tendo tiroteio Se está tendo toque de recolher Se está tendo um grande índice de homicídios Um forte índice também de criminalidade Tráfico de drogas em Manaus Cabe a você poder direcionar o seu filho Ter relacionamento Para que não permita com que ele entre Nesse tipo de situação Agora vamos falar de coisa boa Hoje, sexta-feira O que você vai fazer hoje, sexta-feira? Ricardinho, coloca aquela música bacana Para perguntar do pessoal aqui O que você faz dia de sexta-feira? O que você faz? Não, Ricardinho Sua música não, Ricardinho Sua música dá para dançar? Dá para dançar? Não dá para dançar, meu povo Tira essas imagens aí da ação A gente está falando de coisa boa Está passando a polícia aí Troca a imagem Traz para mim, Ricardinho Meu Deus, Gesiel O que é isso, Gesiel? Gesiel parece que já está... Meu Deus, Gesiel Gente boa Gente, o que você vai fazer sexta-feira? O que você vai fazer sexta-feira? Sexta-feira é dia de coisa boa Sexta-feira é dia de balada Sexta-feira é dia de coisa boa Mas para mim é dia de vigília Que eu não sou desse tipo de pessoa aí não, hein? Mas olha só Hoje eu vou abrir uma sessão Porque hoje nós vamos estar lá na Arena Amadeu Teixeira A partir das 7 horas Eu vou estar junto com essa moto lindíssima Que pode ser a sua Como, Luiz? Que pode ser minha Se você for para a festa às 7 horas Na Arena Amadeu Teixeira De lançamento do programa do Maninho Show O programa do Marcinho Braga Que vai estar no ar amanhã Aqui na tela da TV Tempo Vem comigo aqui Olha só Traz os prêmios aí, minha diretora Além dessa moto bonitona Top de linha Olha só Vai ter a geladeira Vai ter um fogão Vai ter uma televisão E mais 48 Para eu estar esperando o quê? Mais 48 prêmios Pelo amor de Deus É muito prêmio Que eu não sei se eu vou aguentar Tu vai perder? Eu não vou perder A entrada de graça, meu povo A entrada de graça E olha só Que uma ação bem bacana Porque a única entrada Que permite você estar lá com a gente Vai ser um quilo de alimento Eu sei que um quilo de alimento Dá para você levar Não leve sal Não leve sal Porque boia em Parintins Não é aqui em Manaus Tá ok? Aí lá Quando você chegar com um quilo de alimento Você vai receber esse cupom Maravilhoso É esse daqui, ó Não aceite pirataria É esse o cupom Você leva o cupom Vai colocar dentro da urna lá E aí Se Deus quiser Você pode sair Ou com essa moto Ou com uma TV Ou com um fogão Ou com uma geladeira Ou com 48 prêmios É muita coisa, meu povo E olha só Queria agradecer a sua audiência Durante a segunda, terça, quarta e sexta Hoje Segunda-feira eu estou de volta Olha só Convida a gente para assistir, meu Convida a gente Beleza? E olha só Eu te espero hoje Lá na Arena Madeira Teixeira Vamos tirar foto Vamos gravar vídeo Vamos estar todo mundo lá Vamos dançar Vamos brincar Coisa boa hoje Não perde Eu te espero lá Fique tranquilo Afasta nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser O próximo a entrar na mira Na segunda Tchau Tchau